Fala rapaziada, salve, salve, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Catazinha aqui, bora de dicas para o Brasileirão aí no Rede Pitaco. Jogo único entre Atlético Paranaense e Cuiabá, então vem comigo, assiste esse vídeo até o final e se você gostar, é claro, do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreve para mais dicas, tamo junto, bora lá! Então vem comigo, bora lá, jogo único entre Atlético Paranaense e Cuiabá, fechando a 19ª rodada, a última rodada do turno aí, do primeiro turno, né? Então vem comigo, galera, vídeo muito rápido, olha só, aqui a gente tem um duelo muito equilibrado porque esse Cuiabá vem dando trabalho, principalmente fora de casa, ganhou aí os últimos, ganhou não, não perdeu nos últimos 6 jogos, nas últimas 6 partidas e fora de casa tem dado trabalho aí aos seus adversários, né? Venceu, por exemplo, o Cruzeiro fora de casa, venceu o Goiás fora de casa, venceu o Flamengo dentro de casa, né? Então é equipe muito forte que vive um bom momento e aí pega um Atlético Paranaense dentro de casa, no seu estádio ali, né? Onde está acostumado a jogar, só que no entanto, né? A equipe foi eliminada da Copa do Brasil, foi eliminada da Libertadores e agora foca totalmente ali no Brasileirão. Ambas equipes estão coladas ali na tabela, né? Uma do lado do outro e aí pode ser ali a diferença. Ambas equipes devem brigar aí por vaga em alguma competição sul-americana, que é o que restam aí, né? Cuiabá faz uma ótima campanha, excelente campanha, né? Bem atípica aqui, é um time que tem pressionado, que sabe se defender, então tome cuidado ali. Eu vejo um jogo over um e meio ali, quem sabe um jogo para ambos marcarem, né? Então pensando no cenário de jogo único aí no Rio de Pitaca, a gente sabe como é que é. Imaginar ali a vitória para o Atlético Paranaense com o SG, então você já vai fechar o SG do Atlético Paranaense e mesclar do meio para frente. Assim como vai fazer ali também com o Cuiabá, fechar o SG do Cuiabá e mesclar do meio para frente. O time pensando em ambos marcam, mesclando jogadores da linha defensiva das duas equipes. E aí pensar no jogo 0x0, que eu acho que é a possibilidade menor ali, né? Um jogo de 0x0, mas pode acontecer. Então esses quatro cenários ali, ou seja, são quatro times que no mínimo que você tem que montar para ser competitivo nessa liga dos 100 mil, beleza? Então dito isso, bora montar os nossos times, mas não antes de te pedir aqui para você seguir a gente nas redes sociais. Qualquer rede social que você buscar por arroba catazinho, você vai nos encontrar. Ou então ir aqui nos links na descrição desse vídeo e clicar aí e nos seguir, beleza? Olha só, supertop3.bet, a nossa casa de apostas, nossa parceraça aqui do canal. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário afixado. Vai lá, se cadastra, né? E aproveita as vantagens ali de estar lá na supertop3.bet. Cashback exclusivo, ou seja, quanto mais apostas você faz, mais você ganha de volta ali. Sorteios semanais, tem ali um indique e ganhe. E tem também o primeiro depósito, assim que você se cadastrar é dobrado. Faz um depósito de 20, ganha 40. Faz um de 50, ganha 100 e assim por diante até o limite de 200 reais. Então clica agora. Sem contar que tem o meu grupo aí de apostas esportivas. Eu mando dicas diariamente de apostas esportivas lá. Então entra, o link está na descrição, tá bom? Não se esquece, vai lá. Beleza? É isso. E se você quiser dicas extras e exclusivas, análises, estatísticas, probabilidades, times prontos na palma da sua mão. Bom, tanto do Cartola como do Relipitaco, vai lá para o nosso plano de sócios. Primeiro link da descrição, plano mensal. R$ 25,90, né? Era R$ 29,90, caiu para R$ 25,90. Então aproveita agora esse segundo turno ali para se tornar um catamito, para ser um CTZ, para ganhar aí. Olha só, teve mito ontem que ganhou mais de R$ 10 mil lá do nosso plano de sócios, hein? Mais de R$ 10 mil com as nossas dicas. Plano de retorno R$ 59,90. Estava R$ 89,90, caiu para R$ 59,90. Então aproveita você assinando ali o plano de retorno. Você vai ficar até o final do ano, até 31 de dezembro. Então aproveita aí, beleza? Vamos lá montar nossos times, vem comigo. Então já estamos aqui no nosso aplicativo do Relipitaco. Lembrando que tem os nossos grupos grátis aí, tanto do Telegram como do WhatsApp. Assim como tem o grupo de aposta, assim como tem o grupo do Relipitaco. Entra aí, beleza? Todos os links na descrição aí, sem contar o grupo VIP, que é o plano de sócios. Vamos lá, galera. Atlético Paranaense valendo R$ 100 mil. Eu vou montar aqui na Liga da Assistência, mas você pode colocar ali na sala que você quiser, tá bom? Deixa eu colocar aqui, Únicos do Brasileirão. Vamos de Liga da Assistência, só para montar esse time aqui. Aqui é o seguinte, galera. Olha só, voa de Kelvin. Deve jogar um pouquinho mais avançado, principalmente se esse Atlético Paranaense foi com a linha de 3 ali, que eu acho que não dê você, tá? Matheus Alexandre, top, né? O Riquelme ali também. O Riquelme, ele na verdade não é bem, ele tá de lateral aqui, mas ele já chegou a jogar em outras funções. Portanto, eu vou de Riquelme. Acho mais interessante. Tiago Heleno, Kaká, né? Aqui tem uma zaga um pouco diferente. Esse garoto aqui deve fazer as vias ali dessa zaga. Vamos de Marlon. E vamos de Kaká. Aqui no gol, goleiro para trabalhar. Vamos de volta. Eu acho que vai ser mais exigido aí do que o goleiro do Atlético Paranaense. Claro, o Atlético Paranaense vai jogar em casa, vai atacar mais. Aí pode deixar espaço. Consequentemente, o Cuiabá deve ter os contra-golpes. Aqui, galera. Vitor Bueno, Eric. E aí, ó, eu tô pensando aqui em um esquema no 4-4-2, porque esses meias são bem bons, né? Principalmente aqui o Fernando Sobral também. E aqui no nosso ataque, claro, não pode faltar aqui Deivinho e Vitor Roque, tá? Para fechar. Pode ser o Canob, eu gosto bastante do Canob. O Canob também ataca bastante, né? Então, você pensar aqui em tirar o Fernando Sobral, por exemplo. E ir lá e voltar no 4-3-3 e colocar o Canob, fica bom também, porque o Canob tem trazido média básica. Principalmente porque ele é um jogador que finaliza bastante, vai para dentro, né? Joga de lado ali, flutua ali na frente. E o Vitor Roque é o referência, né? É o atacante aí desse time do Atlético Paranaense. Aqui, capitão, cara. Vamos de capitão no Vitor Roque. E vamos de vice no Deivinho, né? Vamos pensar nesse jogo aí de ambos marcam. Então, o Deivinho é o batedor de pênalti ali do Cuiabá. Já o batedor de pênalti oficial é o Vitor Buen. Se o Vitor Buen não tiver quem bate, é o Fernandinho, né? O Vitor Roque não tem batido pênaltis, mas é o grande artilheiro desse time. Aliás, é um dos artilheiros aí do Campeonato Brasileiro, né? Juntamente com o Tiquinho Soares e com o próprio Davidson, né? Davidson aí é também um dos artilheiros ali. Eu acho que ele tem o mesmo número de gols do que o Vitor Roque, tá? Então, fica ligado. Então, capitão em vice, capitão no Vitor Roque, só porque está jogando em casa. Mas o Deivinho também é uma ótima aposta. O Daniel também vale muito, né? Assim como o Fernando Sobral também cabe muito bem nesse time aqui pensando no ambos marcam, tá, gente? Pensando aqui num time em ambos marcam. Você pode colocar ali um time fechando a defesa do Atlético Paranaense e também a defesa do Cuiabá, tá bom? Tamo junto. Lembre-se dos quatro cenários que eu falei ali pra sala única pra você ser minimamente competitivo. Valeu, tamo junto. Deixe seu like, se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo.